Vamos falar sobre educação, aprendizado, vamos falar sobre aulas ao vivo. Há algum tempo a escola de rádio vem percebendo que os nossos alunos na modalidade presencial eles pedem uma transmissão online das aulas. Se não pode assistir ao vivo, aí vê depois, quando puder. Mas o legal é que o aluno não perde a aula. Nós vamos inaugurar agora a primeira turma da escola de rádio totalmente online e ao vivo. Assim, a gente evita engarrafamento, evita o preço dos transportes públicos e você assiste onde quiser. E como quiser, em casa, no seu smartphone, é uma turma normal, como se fosse presencial. Apenas é online. Se o aluno estiver ocupado, ele pode assistir mais tarde. A gente vai iniciar com o curso livre de locução. Depois a gente se estende para outros cursos. E detalhes você vê aqui embaixo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto